Cerca de duas semanas atrás, o conselheiro Júlio Cabral, nosso decano, anunciou que não seria candidato a presidente desta corte. Então, aprendendo como os senhores conselheiros e conselheiras eram mais experientes. Eu quero, da mesma forma, seu presidente, falar muito pessoal e também, principalmente, pelo respeito ao regime interno, e aqui, de uma vez por todas, quero declarar que por uma questão legal, sendo legalista, de acordo com o capítulo 4, artigo 99, parágrafo 1º, o conselheiro que chega à corte é impedido de ser candidato a presidente. Portanto, quero aqui deixar essa minha vontade em poder relatar isso, principalmente, por entender que o momento que se avizinha às eleições para esta corte, é preciso que a gente deixe, de forma muito transparente, todos os nossos sentimentos, as informações. E quero parabenizar, mesmo que informar tardiamente, o conselheiro Júlio Cabral por ter feito declaração parecida cerca de duas semanas atrás. Então, seu presidente, eu fico até mais leve e feliz em poder falar isso, já que as especulações, as especulações maldosas não fazem bem a nossa corte, de forma que eu me sinto tranquilo, quero fazer e deixar bem claro quais são as minhas intenções. Entendo até, presidente, que o nosso diálogo, a nossa conversa entre os candidatos e os eleitores, possam ser realizadas num tempo mais rápido possível. caso seja possível, na semana que vem, que a gente possa tratar sobre esses assuntos e ir entendendo que fará bem para a compreensão de todos, a compreensão do colegial desta corte, e também fará bem para que nós mantenhamos a nossa paz, a nossa união. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos. Peço a Deus que nos ilumine nesse dia de trabalho desta corte. Muito obrigado. Obrigado, excelência.